Vamos aqui galera, fazendo esse pequeno teste Pra colocar no Youtube, claro Tá bom? No estúdio do Nanuki Do Roberto Barreto Carlos Medina Cores do mar Festa do sol Virei fazer todo sonho brilhar Ser feliz E depois acordar Sendo seu colorido Brinquedo de papel machê Cores do mar Festa do sol Virei fazer todo sonho brilhar Ser feliz Dei teu colo dormir E depois acordar Tomar cida com de batom Arco-escrepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Dormir Dormir no teu colo E tornar a nascer E um litro em azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Não vai desbotar Não vai desbotar Lilãs Quando o mar Se dá cor de batom Arco-escrepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Brinquedo de papel machê Rulir no teu bol Rulir no teu Deu-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- Obrigado.